Música É uma alegria, uma satisfação estar com você aqui Macares. O Macares, existem três campeões mundiais de boxe, mas os mais famosos. Eder Duffin, Serino Popó e o Macares, campeão mundial de boxe. É um prazer ver você com o nosso Macares. Agradeço ao Léo por proporcionar esse tipo de evento. Macares, assim ó, são 110 lutas, 105 vitórias, 75 por nocaute. Isso aí merece um salve de palmas. Música ...com a história e principalmente do teu projeto social que eu estou sabendo. Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Hoje a gente veio com os jogadores nossos aqui, grandes ídolos do futebol, que através do boxe, através do meu esporte, eu consegui ter o respeito e o carinho de todos eles. Eu sempre falo uma coisa. Eu e a Rosilete, nós não ganhamos dinheiro no boxe. Nós ganhamos algo muito maior, que é o respeito e a admiração das pessoas. Isso não tem preço. Eu sou Santa Catarina. Eu morri em Santa Catarina, em Orleans. Vivo no Paraná há 50 anos, né? Onde eu fiz toda a minha carreira. Eu, principalmente, vivi toda a minha vida, né? Vim pra cá com 10 anos. E agora sou cidadão morado de Curitiba. Cidadão morado de São José dos Pinheiros, que é a cidade que eu vivo. E agora, esse ano, eu recebo, está pra passar na Assembleia, o título de cidadão berenérico do estado do Paraná. O maior título do estado. Eu pratico um esporte que é pouco divulgado no nosso país. Eu sou em Santa Catarina. Em Santa Catarina, acho que ainda não sabe que, recentemente, o Patrick Teixeira, que é de Sombrio. Sombrio, isso é o Rosilete? Patrick Teixeira é de Sombrio. E, recentemente, conquistou o título mundial em Las Vegas. Foi um mês atrás isso, né? Praticamente um mês atrás. Mas, infelizmente, o Brasil é um país que não valoriza os seus campeões. E, principalmente, tirando o futebol e o vôlei, os outros esportes são um pouco bem vistos. Tanto é que eu quero chamar aqui a primeira mulher nascida no Brasil campeã mundial de boxe. Acho que, no Paraná, ela tem um reconhecimento muito grande. Quero chamar aqui a minha esposa. Tá entendendo? Então, o marido foi campeão. Eu fui campeão mundial, bem claro, de uma entidade considerada uma segunda divisão do boxe mundial. Uma entidade pequena, não é a grande. E eu tinha o sonho de conquistar o título da maior entidade do boxe. Como lutador, eu não cheguei. Nem sequer disputa esse título. Conquistei o título da comissão, que é uma entidade considerada mediana. Mas, como treinador e com a minha esposa, nós conquistamos o título da maior e a mais importante entidade mundial, que é o título mundial da UIVA. Chega aqui a Rosidente. Eu sempre falo, título é dela, conquista é dela. Mas os verdes foi meu, porque eu ensinei ela a fechar a mão. Eu ensinei a ela a soltar os primeiros golpes. E, por muitas e muitas vezes, eu não deixei ela desistir. Porque, por muitas e muitas vezes, nós quisemos desistir. É bom que vocês saibam. Nós estamos aqui com dois campeões mundiais. Estamos aqui com grandes ídolos do futebol. Um jogador de futebol, ele passa necessidade. Muitos aqui cortaram cana, muitos passaram necessidade. Mas, quando ele entra dentro do clube, ele tem tudo. Ele tem tudo. Hoje, a gente entra dentro de um clube, entra dentro do Atlético, os jogadores tem tudo. E, uma vez, o Geninho falou, Muitos aqui não dão valor a isso. Eu e a Rosilete, quando ela lutou pelo título mundial da UIVA, Eu empenhorei meu carro, torcendo para que não chovesse, para que o ginásio lotasse, para que desse a bilheteria e eu pudesse devolver aquele dinheiro para aquela pessoa que me emprestou o carro e ainda desse para pagar as despesas daquela disputa do título mundial. Por muitas e muitas vezes, dia de luta, o Licão está aqui. O Licão acompanhou muito lá no ginásio do Atlético. Eu terminei a luta, eu estava com fome e me deram um sinal verde lá e me patrocinou com dois de salada, lembra, Licão? Coisas que ninguém sabe. Dia de luta, eu comprava um prato feito e dividia metade para mim e para ela comigo. E, assim, nós conquistamos o título mundial. Isso aqui rendeu um livro a nossa história. O livro chama-se A Quatro Punhos, A História Real de Macares e Roslete. Aqui, essas histórias estão aqui. O jornalista morou praticamente um ano e meio ou outro. Escritor ficou um ano e meio morando junto com a gente para ele poder escrever o livro, tá? Esse livro aqui nós só temos mais cem exemplares que restaram. A gente trouxe, obviamente, um presente meu da Roslete para você. e quem quiser adquirir o livro aqui é um valor de 20 reais. E esse livro é para ajudar o nosso projeto que daí eu deixo para a Roslete falar um pouco do projeto. E muito obrigado aos jogadores, muito obrigado a todos vocês, né? E estou aqui novamente no meu estado, Santa Catarina. Eu lutei cinco vezes no estado de Santa Catarina. Duas vezes em Florianópolis, em Lages e duas vezes na minha cidade de Natal. Obrigado. Gente, obrigada pela recepção. O prefeito foi a primeira pessoa que a gente foi recebida aqui em Canoinhas. Muito obrigada mesmo pelo carinho, encantador de cada um de vocês. A recepção fantástica. A gente vai, com certeza, levar na memória aí esse encontro de todos vocês aí nessa brincadeira, nesse jogo em prol de uma causa muito nobre, que é o combate ao câncer de mama. E nós, mulheres, estamos muito felizes. E tanto homens aí abraçamos a causa juntos. Então, estamos todos juntos. Muito obrigada pela recepção. O nosso livro realmente é um livro de inspiração, quem quiser adquirir. A gente trouxe alguns exemplares pra cá. Porque, com certeza, é uma coisa de vocês se espelharem muito. Com certeza vocês vão se ver nesse livro. Quero dar também uma boa noite e muito obrigada pelo nosso contendente São José dos Pinhais que estão aqui. Obrigada pelo bom dia, todo dia, das corridas de manhã aí. E claro, todos os jogadores aí que fizeram essa festa junto com nossos amigos aqui, que vieram de Curitiba aqui pra compartilhar com vocês. Nosso projeto é o primeiro centro da excelência de boxe do Brasil, que é aqui em São José dos Pinhais, onde a gente atende crianças gratuitamente de 9 a 18 anos. E nós já estamos aí entrando pro quarto projeto, 5 anos trabalhando com criança gratuito. Então, é o nosso mais que gratificante pra gente passar aquilo que a gente aprendeu, um pouquinho daquilo que a gente aprendeu pra essas crianças aí, no boxe que é o esporte olímpico. Então, eu fico muito feliz de estar aqui junto com todos vocês, com o Macares. Eu quero saber quem que soube que o Macares... Ele não tomou de mão, ele tomou a tererê, gente. Então, um belo presente que o Macares está levando pra casa. Boa noite e obrigada, Julio. Pessoal, agora vamos convidar o Nel pra vir aqui, Nel. É... o Nel que me deu uma primeira ideia disso aí, que implantou aquele projeto. Nel. Boa noite pra vocês. É... Eu só quero agradecer que... É... o Cristo que ele fez pro Vasco e não tem... Não tem preço. E o Macares aceitava a ideia, comprar a minha ideia. Eu acho que é difícil alguém comprar uma ideia. Falar, Macares, vamos canoinhas que tem um time lá. Que é isso e isso. Cara, é difícil. Eu fui jogando futebol e eu sei que não quero. É difícil você acreditar numa proposta de uma atuada, né? O jogo, como nós fizemos aqui, um jogo bonito. O meu Dario, óbvio. Eu peço desculpa aí pra alguém, se a gente não disse que ele é alto. Mas a vontade de vencer, acho que tudo não tem. Né? É... 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 O irmão do Alex tá ali. O Taxinha. O irmão do Alex. O Alex não conta com nós aqui, infelizmente. O... O... O cara tá com nós também. O Alex mandou uma alcança autografada aqui pro Lê. O Taxinha. Vai pegar... O Cris. Tá aí, Cris. É... 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 Eu acho que ele merece. Tá aí. O Alex é o... O Alex do Palmeiras. Com certeza é o Alex do Palmeiras. Vocês são brasileiros. Obrigado, Taxinha. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado por estar. Valeu! Valeu! Pessoal... O Alex do Palmeiras. E a gente ficou muito agradecido quando começou a história desse projeto, né? Que foi o meu esposo, né? O Gricho que falou, não, eu quero ajudar a Rede de alguma forma ou de outra. É... Sabe? Ele conhece o trabalho que a Rede faz. E não é também só para as mulheres a Rede Feminina do Hipótese e Trânsito. Porque em novembro tem o novembro azul, que é para os homens também se cuidar. E a Rede também faz uma campanha para os homens. Então, né? Esse futebol aí foi... É... Fechou com chave de ouro lá, né? O que a Rede faz. Então, em nome da Presidente, eu venho aqui agradecer ao Christian, a vocês do futebol, né? O Macares, tudo, por esse evento. A gente ficou muito feliz porque deu tudo certo hoje, né? A renda vai ser para a Rede Feminina. Então, a gente tem muitos projetos. A gente atende muitas mulheres por dia. É mais ou menos entre 20 e 25 mulheres por dia que a gente atendendo no nosso centro. A gente faz os exames e tudo. E também ajuda no tratamento das pessoas que já estão com câncer. O trabalho da Rede, na verdade, é a prevenção. Mas pessoas que já estão com câncer, né? E precisam de um tratamento e não têm condições. A Rede Feminina também ajuda a fazer isso. E agora até a Rede vai ter uma oficina para ajudar essas mulheres que estão com câncer a ter alguma coisa para fazer, alguma alegria, né? Porque, às vezes, muitas mulheres não têm um trabalho ou alguma coisa. E a Rede vai ajudar nesse sentido. Então, eu quero só agradecer a esse evento porque foi muito válido para a Rede. Obrigada realmente. Vamos fazer mais de pl Weions! Dbj! E o... é o seguinte, pessoal. O Geot selected tá pronto aqui uns 10, 15 minutos. Eu vou comunicar. PEsso, eu vou cortindo mais um porquê do Pagote. E uma boa festa a todos! Se desvirtoso! Principalmente quando você tem um grupo de amigos Que você tenta, eu acho que a gente conseguiu Trazer felicidade e alegria Quando eu falei que o futebol une amigos E hoje a gente tem novos amigos Todos, apesar dos pessoalzinhos no campo, mas são todos homens Tem que jogar e todo mundo quer ganhar Isso é normal Então assim, Macares, eu agradeço muito vocês E a porta está aberta sempre E logo logo queremos entrar lá Pessoal, assim, agradecemos a Rede Feminina de Combate ao Câncer Porque quem conhece o trabalho deles Sabe da importância Então esse foi o primeiro evento que O grupo Pernalonga Que é o grupo que nós temos de amigo Feito em conjunto com a Rede Feminina É o primeiro De muitos que vai ter E eu contei com o apoio de muitas pessoas Muitos apoiadores Se for me falar o nome de todos aqui Vai ser, eu vou ficar tarde a noite inteira aqui Assim, ó Todos que eu mandei um simples whats Pedindo um apoio 90% apoiado Isso pra mim é uma vitória Então funciona Obrigado 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 Obrigado